Cada ano é especial, onde os resultados são fruto de muito trabalho. Em 2016, ficamos imensamente felizes em poder contar com a sua colaboração para promover a educação, a pesquisa, atividades socioculturais e a conservação das espécies, seguindo os mais elevados padrões de bem-estar animal, colocando o Zool Pomerode entre os melhores zoológicos da América do Sul. Esperamos continuar com vocês em busca desse mundo mais amigo do meio ambiente. A equipe do Zool Pomerode deseja que o espírito de Natal renove as nossas energias e que o ano novo seja repleto de muitas realizações e sucesso. Boas festas!